Gênesis, capítulo 195, Azenati é mantida presa, José interpreta o sonho do faraó. Potifar tem uma surpresa desagradável ao chegar em sua casa. Adura sente ódio pelo feito de José, que é reverenciado no palácio. Obrigada por sua visita, se inscreva em nosso canal, compartilhe este vídeo com suas amigas, deixe seu gostei. Deixei o link fixado nos comentários com o capítulo completo da novela, até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti